O cara é o único no cup que eu ia ter, velho. Eu tenho uma barreira aqui. Caralho, eu não consigo jogar, velho. Eu não consigo jogar. Eu sei que estão matando todo mundo, velho. Eu falei o que eu recebi! Eu falei que ia carregar as rolo, caralho! Vobora, Yodin! Caralho! Agora sim, bora! Mano, esses pretos é mal mais. É isso, cara! É isso, cara! É isso, cara! Eu ia sujuqueira, mano. Só confia, filha da puta! Caralho!